Eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Um dos meus primos também, ele tinha um estúdio, né, em Campo Grande. E nesse estúdio, ele fazia tudo lá no estado do Mato Grosso do Sul, desde campanha política, jingle, a disco e... E com 14, eu entrei dentro do estúdio pra conhecer e, por sorte, o estúdio foi pra rua da minha casa. Tipo, ele trocou o estúdio de lugar e foi pra rua da minha casa no centro da cidade, que era na rua mesmo, na mesma quadra. Tipo, tinha um perto do estúdio, um estacionamento e o meu prédio. Putz, aí você morou ali, né? Isso eu tinha 13. E aí eu aprendi brincando, né, cara? Pô, eu entrei lá, vi aquele monte de botão. Já gostava de música, já tava tocando na igreja. Pô, eu cheguei lá, na segunda semana já me ensinou a mexer no sequência, que eu ainda não sabia. Pô, e aí eu comecei a... Cheguei lá, ele tava montando estúdio, então aprendi também a ligar as coisas. Minha mão era pequena, eu conseguia parafusar as coisas atrás. Então você vai aprendendo brincando. Liguei tudo as coisas com eles e tal. E fui aprendendo brincando, não tinha aquela pressão de ter que trabalhar. Tipo, eu tinha que ir pra escola. Ficava lá com eles o dia inteiro. Eu saia da escola, ia pra lá direto e ficava até e mandava embora. Ficava lá o dia inteiro. Dia inteiro. Ficava lá e aprendi brincando. E aí comecei a fazer arranjos. Ele fazia arranjos, né, compunha e tal, cantava, tudo. Mas aí ele começou só a compor os jingos, as coisas e tal. E eu comecei a fazer os arranjos. Já escrevendo. Já. E aí com 15 eu já tava tomando conta do estúdio. Já fazia tudo lá. Já fazia tudo, já tomava conta, já gravava, já produzia. Então, isso foi muito, muito, muito importante. Assim, eu acho que naturalmente, assim, poder... Parece que foi trilhado, assim, né? De uma forma muito natural. Então, tá desde os 13 dentro do estúdio, né? Pegar essa fusão também do analógico pro digital, né? Então já saiu do... Tinha acabado de sair do rolo. Já tava indo pro Adat. Tinha... Tava entrando no computador. Tinha acabado de chegar o session 8 da vida lá e... Esse processo foi muito louco, né? Qual que 3 e... Era aquela época. Então, eu aprendi tudo isso, assim. Peguei isso do começo e aproveitei, né? Eu fiquei em Campo Grande até os 17, né? No meio de 99, assim, eu terminei o terceiro ano e falei, ó, vou pra São Paulo e vou tentar, né? Começar a estudar um pouco de música lá e tentar, né? Produzir alguma coisa, conhecer o pessoal lá e tal. Fui vir sozinho pra São Paulo. Você veio na raça mesmo? Minha família apoiou? Não, é. Apoiou, mas... Apoiou com dó, assim, né? Tipo, meu menino. Não, apoiou com dó, assim. Tipo, assim, porra, não vai ficar um mês lá, né? Vai ficar um ano, sei lá, não sei. Que aí vai, mas... Não vai aguentar, né? Tipo, deve ter... Deve ter não, tem, né? Cada esquina deve ter 30, igual você lá. Pô, você não vai conseguir. Tipo, é muita gente. É, em Campo Grande, todo mundo se conhece, né? Eu fui pra lá e fiquei impressionado, assim. É, muito legal. Uma cidade muito incrível. Muita acolhedora, né? Muita acolhedora, muito gostosa de morar, de viver. E sair de lá e vir pra São Paulo, você apanha todo dia, né, cara? Em São Paulo é muito... Você vem sozinho e acostumado com Campo Grande, velho. Tipo, você só... Só se lasca todo dia. Então, foi bem difícil. Mas como que foi chegar aqui, assim? Cara, foi muito difícil. Porque, pô, eu vim morar sozinho. Eu não tinha morado sozinho, né? E, porra, tudo é difícil. Tudo é errado. Tipo, você sai de casa, você já... Tudo você gasta. Tudo é difícil. Pra você... Como que você ia fazer pra mostrar o trampo e tal? Então, assim... Você não tinha nem, tipo, já um network pra... Não, cara. Eu conheci o pessoal da igreja, que era daqui de São Paulo, mas que quando ia pras Campo Grande tocar, e aí comecei de leve e tal. Mas aí, muito, de muito aos poucos, assim, mostrar uma coisa ou outra. Todo mundo achava muito legal, mas, tipo, cara... Ah, você sabe que é muito difícil, né? Entrar em qualquer meio, mercado. E, por sorte, eu consegui, nesse início, numa banda que tinha ido pra Campo Grande tocar, né? Daqui de São Paulo, gospel. Nessa de... Eles irem pra lá e tal. E eles viram um trabalho meu e falaram, ah, cara... Produz nosso disco aí, tipo, assim. Eles sabiam que eu ia produzir legal e ia ser meio, tipo, de graça, tá ligado? Tipo, mas eu acho que é o começo de qualquer produto, né? É isso, exatamente. Eu falei, lógico, vamos fazer. Aí, o cara, né, na gravadora, falou assim, então, você tem, sei lá, cem horas pra fazer tudo e em tal estúdio, eu falei, tranquilo, vamos fazer, vai dar certo. E aí, fiz esse disco e, porra, esse disco, tipo, vendeu, sei lá, sessenta mil cópias. Qual era a banda? Patmos, chama uma banda gospel aqui. E estourou, tipo, o disco, assim, pra gravadora lá, tipo, a última banda anteriormente tinha vendido, sei lá, cinco mil, dez, sabe, tipo... E aí, o diretor jogador falou assim, cara, viu que era bom e barato também, né? Falou, pô, vou passar mais algumas coisas. Bom e barato e vendeu. É, vou passar mais algumas coisas pra você. E fiquei muito tempo fazendo isso, cara. Fiquei, sei lá, de dois mil ali até dois mil e seis, assim, sete, intensamente. E no meio disso, eu ia pra Campo Grande, fazia uma campanha política, eu voltava. E nessa idas e vindas, de fazer campanha política, voltar e tá fazendo só gospel e só coisas grandes, eu tinha meus amigos em Campo Grande. Só que meus amigos em Campo Grande eram o Michel Teló, era o Ivan, a Miazato. E eles já eram grandes ou não? Não, 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 todo mundo novinho, todo mundo no corre. Porra, ninguém tinha feito sucesso ainda e tal, a gente era amigo de Campo Grande mesmo, porque o Michel e o Ivan quiseram montar um estúdio e só tinha o estúdio do meu primo. E aí, eles foram lá pra aprender antes e tal, e não sei o que, a gente se conheceu e tal, e depois vim pra São Paulo e eles ficaram lá. E aí, sempre que eu ia lá, encontrava eles e tal. E nessas idas e vindas, eu fiquei mais em contato com o Michel e tal, a gente tava muito amigo e comecei a... ele me chamou pra produzir umas músicas no Tradição, que era um grupo que ele tinha.